Rua São Caetano, a famosa e tradicional Rua das Noivas. Então você que está se programando, você que já está com a data marcada, está sonhando aí com a festa, com esse dia maravilhoso, já idealizando o seu vestido de noiva, venha pra cá. Você vai encontrar aqui 54 anos de experiência no mercado ditando moda noiva pra todo o Brasil. Com certeza, aqui você encontra o vestido de acordo com o seu gosto, de acordo com o seu bolso, de acordo com o seu estilo, porque tem inúmeras opções pra você escolher. É só entrar na loja, conversar com os estilistas, porque as lojas têm estilistas pra fazer um vestido aí personalizado pra você. O pagamento é super facilitado. Se você não quiser comprar um vestido, você pode só alugar. Você é noivo também, venha pra cá, porque aqui você consegue reunir numa rua só, tudo pra nessa noite tão sonhada, tão esperada, você brilhar, você arrasar. São profissionais, são equipes especializadas, ditando moda noiva, como eu já te falei. O atendimento, você encontra aqui, olha, profissionais altamente qualificados, com competência pra garantir a sua tranquilidade, pra garantir que você saia daqui noiva satisfeita, com um vestido maravilhoso, de acordo com o seu gosto, de acordo com o seu bolso e de acordo com o seu estilo. Você pode vir pra cá, pra Rua São Caetano, de carro, de ônibus, de metrô, de trens metropolitanos. É um fácil acesso. Aliás, vem gente de todo o Brasil aqui na Rua São Caetano. Você tá vendo um pouquinho, mas tem muito mais e você tem que conferir de pertinho. Você que vai casar, você que tá se programando, você que quer arrasar nessa noite, você tem que vir pra cá, pra Rua São Caetano. Sempre com ótimas promoções, sempre com ótimos preços. E olha, as lojas que estão participando dessa promoção Chaptur, são as lojas que tem este selo aqui na vitrine. Olha, dá uma olhadinha. As lojas que tem este selo, você entra e com certeza você vai encontrar bom atendimento, bom preço, estilista pra te atender, pra fazer um vestido personalizado, de acordo com o seu gosto, com o seu bolso, todos os estilos. Venha pra cá, você vai fazer um ótimo negócio e acima de tudo isso, vai realizar o seu sonho. E olha, todos os dias, você que trabalha, você que não tem tempo de vir durante a semana, pode vir pra cá sábado e domingo, que eles estão aqui de segunda a sábado, das 8h às 18h, domingo, das 10h às 18h. O lugar certo pra você realizar o seu sonho é aqui, rua São Caetano com 54 anos de tradição, esperando por você. Venha pra cá, você não vai se arrepender. E acima de tudo isso, você vai se sentir linda, maravilhosa, que vai arrasar nessa noite tão esperada.